E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais, traz aqui mais um tutorial do Winor10 E galera, é o seguinte, vamos lá, vamos aprender como fazer com que a barra de tarefas, que seja essa barra aqui de baixo Você pode mover de local para colocar do lado, em cima, ou até mesmo, digamos, ah, não sei porquê a minha barra de tarefas ficou aqui do lado, Drac Como é que eu faço para poder colocar ela embaixo como normalmente ela fica, Drac? É o seguinte, vamos lá, primeiramente galera, é o seguinte, digamos se eu quero colocar ele aqui do lado, como é que eu faço? Primeiramente, você vai clicar com o botão direito em cima da barra de tarefas, você vai colocar aqui o botão direito E bem aqui vai ter o botão bloquear a barra de tarefas, você vai ter que perceber se está marcado ou não, beleza? Se estiver marcado, desmarque, beleza? Então tá aqui ó, bloquear a barra de tarefas, deixa desmarcado Após fazer isso, você vai pegar, vai procurar uma parte aqui que não tem nenhum ícone, né? Tipo bem aqui ó, bem aqui mais ou menos, ó, bem aqui viu? E aí segurar, e aí é só você arrastar para o lado que você quiser, colocar em cima, do lado direito, esquerdo Eu vou colocar no lado esquerdo, para poder ficar parecendo o Linux Mas vamos lá, tá aqui, lado esquerdo Aí agora eu pergunto, Drac, mas digamos que eu queria colocar ele embaixo, porque está no canto direito Ou direito, é, esquerdo no caso, né? Como é que você pode colocar normal? É do mesmo jeito, você vai ficar com o botão direito Se a opçãozinha chamada, bloquear a barra de tarefas aqui ó, tiver marcado, você vai desmarcar E aí agora é só fazer o contrário, é só você clicar aqui, segurar e mover para baixo, beleza? Então tá aí, assim, é um tutorial muito simples, muito rápido Mas tem muita gente que tem essa dúvida e eu creio eu que eu achei que eu consegui solucionar, beleza? Então tá aí galera, qualquer dúvida, perguntas, comentários Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo E obviamente eu vou poder acompanhar mais vídeos que nem esse É só se inscrever no canal Drac Tutoriais Não sei por que eu abri aqui o Premiere, mas é isso Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima E FALOW! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais e é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima, até mais!